O que você falou pra minha mãe? Isso não é verdade? É verdade? O que? Como é que eu vou me mandar daqui? Eu não sou mulher de me mandar de lugar nenhum. Sabe por quê? Porque eu simplesmente saio. Sabe por quê? Quem vai sair é você, não sou eu, né? Ok, ok. Eu saio daqui, tá? Mas o meu filho, vem comigo. Eu não vou me falar sobre isso agora. Vamos deixar pra discutir na hora certa. Chega! Qual foi o meu erro? Foi ter me apaixonado pela Marina. Eu não procurei. Mas o meu amor pela Marina aconteceu naturalmente. Assim como aconteceu com você quando eu te conheci. Você pode não acreditar em mim. Mas eu amo vocês dois. Cás, você ligou pro Cadu pra dizer que a Clara esqueceu a aliança dela aqui. Foi isso mesmo? Sim, eu fiz essa gentileza. É, só que ele não sabia que ela ia passar aqui. Eu não sabia disso. Eu ouvi você falando que precisava devolver as alianças pra ela e que ela devia estar preocupada sem saber onde as alianças estavam. Eu fiz esse favor. Poxa, a Clara ficou super chateada. Parece que eles brigaram. Nunca imaginei que pudesse dar essa confusão toda. Vou pedir desculpas pra ela. Não deixa, deixa sim. Ela vai resolver. Não vai? Ela sempre resolve? Relaxa, doutora. Eu tô pegando leve, sim. Ah, volto pra você também. Beijo. Engraçado que os médicos rezam geralmente pra gente não ligar pra eles, né? Ela é o contrário. Te procura. Tão atenciosa. Isso não é bom? Bastante incomum, mas é bom. Impressão minha ou você ficou incomodada? Que a gente ia estar aqui com o Cadu agora, rindo, brincando. Graças a minha médica maravilhosa ali, ó. Imagina. Que isso. Mas você foi rápida, né? Diagnóstico preciso. Mas não foi dessa vez que a Clara ficou viúva. Livre, leve e solta. Ô, Cadu, pra eu garantir esse meu estado de liberdade, eu não preciso ficar viúva. Basta eu me separar de você. E isso eu posso fazer a qualquer momento. Dizem que a gente só conhece a pessoa quando se separa dela. Por essas e outras que eu tô repensando o meu noivado. Por essas e outras e pela súbita paixão pelo paciente também. Foi o Cadu que bagunçou aí o coração da doutora Silvia. Deve ser muito divertido viajar com você, Vã. Vamos? Fazer uma viagem juntas? Pra onde que a gente iria? Ah, Caribe. Praia deserta no Caribe. Fechado? Verdade? Sim. Eu quero ver você trabalhando desse jeito. O paciente querido arrebatou o coração da doutora, né? Eu não sou responsável pelo que os outros sentem. Tanto a Silva quanto a Marina podem sentir o que quiserem com nós. O que importa é o que nós sentimos. A diferença é que eu só tenho uma enorme amizade pela Silva. Você e nós sabemos o que sente pela Marina, não é? Eu aguento mais. Sentir, eu sinto. Ter, eu não tenho. Nada ainda com a Marina. Ai! Eu adorei a sua ideia de fazer um Cazar Beneficiente, sabia? Acho que pode dar uma movimentada aqui, né? Trazer alguma mídia, quem sabe mais trabalhos. Mas foi justamente no que eu pensei. Trabalho, né? A gente tá cheio de roupa de grife, roupa cara aí. Vamos dar uma renovada. Vamos unir o útil ao agradável. Por acaso a Clara ligou? Aqui pro fixo do estúdio? Não, senhora. Por quê? Porque ela não apareceu, não falou nada. Ai, mas ela tem tanta coisa pra fazer, né? Mas é que ela esqueceu do bazar. Filho, lanche antes da sessão do cinema. Que filme vocês vão ver? Já decidiram? Que tal aquele? Que o cachorro fica esperando o dono voltar. Ah, é lindo esse. Eu não vou poder ficar, tá? Porque a mamãe vai ter que passar lá no galpão. A essa hora? É, eu encomendei uns produtos, eu vou checar. Quero saber se chegou. Enfim, esqueci de avisar a Ritinha, eu vou lá conferir. Eu vou também. Sempre vamos passar lá no bistur. Tudo bem? Tudo bem. Vamos? Oi, Marina. Oi, dona moça. Ó, quero te fazer uma proposta e já adianto que não aceito não como resposta. Já percebeu o que você manda? Eu obedeço? Eu não consigo contrariar você, né? É, Clarinha, eu não vou mentir. Eu acho que o meu poder de persuasão tá entre as minhas maiores virtudes. Ironicamente, eu ainda não consegui a coisa que eu mais quero nessa vida. Nem vou perguntar o que é, porque eu já desconfio a resposta. Mas, ó, que convite irrecusável é esse que você quer me fazer? Vou fazer um jantarzinho aqui em casa. Eu mesma vou cozinhar. Você na cozinha, essa eu não perco de jeito nenhum. Claro que eu topo, eu saio do galpão, vou direto pra ir. Como você adivinhou que esse macarrão michuruca é meu prato preferido? Ai, desculpa, sério, eu te juro. Eu tava fazendo uma lagosta direitinho ali com o livro de receita do meu lado, mas aí quando eu vi o negócio tava borrachudo, tava ruim, entendeu? Ai, eu não queria perder a noite e eu fiz o único prato que eu sei fazer. Espaguete com o ano de tomate. Quando? Só quero saber quando. Quando que a gente vai viver tudo isso que a gente tá sentindo? Muito difícil pra mim. Eu sei que é difícil, mas... Sei que pra você não é fácil. Mas você não tem ninguém te cobrando. A questão com o seu filho, com o Ivan, eu entendo, mas eu entendo completamente. Agora, marido, você também sabe que um grande amor, a gente não acha a cada esquina, né? Você se embora. Vai, mas eu não quero mais ver você indo embora. Não vou nem olhar pra trás. Não aguento mais ver você indo. Foi aonde ontem? O celular tava na caixa postal. Boa tarde, eu tava cansada, apaguei. Não consegui te esperar. Vou conversar com minha irmã, que tava péssima com a separação. Vou entrar no vermelho de novo esse mês, gente. Você falou que a gente tava bem. Não, é, a gente tava bem, mas a gente pegou umas produções muito caras do cachê e não cobriu os custos. Ai, sei lá, vamos pegar um empréstimo no banco? Que banco, Marina? Que banco? A gente tá devendo até a alma pra eles. E a branca? A branca? Pareceu da Gisele ser nossa sócia, lembra? Ai, gente, puxa a água branca aqui, hein? Tem coisa que não dá pra sustentar durante muito tempo. A memória é que a corda rompe. Do que exatamente você tá falando? A separação do vigílio da Helena, por exemplo. Hoje em dia, ninguém fica casado se não tem mais amor. Você não concorda? Concordo. Tenho toda a razão. Você ainda precisa de mim pra mais alguma coisa? Nós não vamos voltar junto pra casa? Não dá, eu tenho um compromisso. Antigamente, você costumava dizer onde ia... Vou dar uma volta. Vou no shopping comprar umas coisas pra mim. Até pra mentir, você já teve mais habilidade. Também vou encontrar a Marina. Sabia que você vai sair com a Marina, já não me causa tanta dor assim. Tá passando. Melhor pra você que seja assim. E eu vou realmente sair pra conversar com a Marina, pra comer alguma coisa. Eu não vou me jogar numa noite de amor com ela, que é o que você deve estar pensando. Porque eu não penso nisso. Ainda. Ok? Eu não consigo acreditar como você consegue ficar cada vez mais bonita. Ai, para. De verdade. Você sabe que eu sou fotógrafa. Eu fico aqui, eu te fotografando mentalmente, né? Eu amo você. Também, tia. Não. Vocês têm o direito de pegar um papelzinho. Se eu adivinhar o que tá escrito no papel, vocês vão ganhar o que tá nele. Escolher bem. Agora, você pode abrir e lê em silêncio com o papai, que eu vou adivinhar. Então, posso tentar? Pode. Já sei. Tá escrito, vale uma viagem de amor pra vocês. Tá escrito? Cara, isso tá muito mágico. Agora, vocês vão ter que fazer o que tá no papel. Uma viagem pra vocês ficarem felizes. Que bom que você tá melhor. Ué, tô te ligando há horas. Você não atende o seu telefone. Eu tô aqui porque o Cadu, ele não passou. Não passou bem. Vocês foram na Silvia. Não foi nada grave. Ela me contou. Você te atrapalhou. Não quis me atrapalhar, mas tá com a Verônica até agora. Não, eu tô com meu tempo livre. Eu só quis ficar aqui até você chegar. Ai, que bom. Obrigada por ter socorrido o meu marido. Mas eu acho muito esquisito. Acho estranho. Acho que eu tinha que ser da primeira pessoa a ser avisada. Gente, desculpa. Eu já tô indo. Desculpa aí qualquer coisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Sabe que eu tô te achando mais solta, mais livre, não sei. Te amo. Tchau. Muito. Você quer café com leite ou vitamina? Nada, não. Toma uma fruta depois. Qualquer coisa que você precisar, a Verônica pode ajudar. Não tem essa ainda. O ciúme era gostoso em outros tempos. Que tempos, Cadu? Tempos de paixão. Tempos de quando eu sabia quem você era. Eu continuo sendo a mesma. Ah, de novo? Brigando? Vocês doem? Não, é coisa de adulto. Adulto é chato pra caramba mesmo. Uma ideia pra levantar e ser as trocas. Depois da uma volta na praia. Topa? É, eu vou ser sem o papai. Agora é sempre assim. Quando tem um, tem o outro. É porque o papai tem que ficar de repouso esses dias, filho. Só por isso. Ah, cada dia uma desculpa. Criança também pode ouvir a verdade. Que saco! Filho, fil... Meu Deus do céu. Desculpa tanto. É normal que uma criança passe por uma fase difícil. Mas é que eu mudei muito. Sabe, meu filho tá sentindo muito. Comecei a trabalhar, entrei nessa crise com o Cadu. Conheci você. Mas ele mudou muito o comportamento. Ah, ele tá mais agressivo, tá inquieto. Ele virou pra mim e falou, mas eu não sou bobo. Criança também pode ouvir a verdade. Nossa, ele tá super antenado. Eu tava aqui pensando, será que essa sociedade com a Branca... Será que isso vai dar certo? Marina, ela é tão diferente de você e de todo mundo aqui. Eu acho que o principal agora é a gente sair do buraco. Bem ou mal, a Branca é uma mulher de negócios. Bom, isso também pode ser bom pra Gisele, né? E você? Quando que você vem? Nossa, minha vida tá cada vez mais enrolada, caramba. Sei que não é fácil pro Cadu, mas também tá muito difícil pra mim. Eu não vou falar nada mais. Vamos ficar quietinhas aqui, juntos. Eu tô muito chocada com o comportamento do Ivan, porque... O filho nunca foi de brigar, nunca foi de bater, gente. O que você acha que pode estar causando essa reação nele? Essa resposta tá em casa e não aqui. Vocês precisam avaliar se existe algum fator familiar que possa estar... Influenciando nos sentimentos do Ivan. Vocês acham que tem algum aspecto no relacionamento de vocês dois, por exemplo, possa estar causando essa mudança de comportamento do Ivan? Vamos focar nessa amizade que ainda existe entre a gente. Vamos tentar manter o clima mais harmônico. Tem que pensar nele. Vamos melhorar esse clima pra ele e por ele. Mas até quando, Clara? A gente tá mesmo só passando por uma fase. O nosso casamento já era e a gente tá tentando tapar o sol com a peneira. Quem tem que se posicionar é você. A gente só vai ter essa conversa quando a gente estiver mais calmo. Não vai ser agora. Agora a prioridade é o nosso filho, Cadu. Eu ainda sou uma fotógrafa que tem um nome a zelar. Entende? Eu não posso aceitar qualquer coisa. Ah, você tem um nome a zelar. E como é que você vai pagar as suas contas? Me fala. Aceita qualquer trabalho, mas pra Londres você também não quer ir. Poxa, é claro que eu tô mal. Tô, não tô produzindo nada. Não tô. Mas quem que não passa por isso? Não preciso nem dizer de quem é a culpa, né? A culpa é minha. Pela primeira vez, eu tô prestes a viver a coisa que eu mais quero na sua vida. Eu sabe que isso me toma todas as energias. Você me conhece, cansada de saber. Entendeu? Que quando eu me apaixone, eu vou. Eu me jogo de cabeça, eu não vou fazer mais nada. Eu sou assim mesmo, você sabe? Eu não sei a nada, eu não te conheço. Pra mim, você perdeu. Você não tem brilho, você não tem garra. Até a sua produção artística tá completamente estagnada. Tem muito medo o que essa mulher pode fazer com você. Das falsas promessas. Mas você deve saber muito bem o que você faz, né? Bandita disse que ia fazer a minha aula, mas quase nunca aparece, né? Eu não entendi do tempo. Como é que eu não trouxe minha máquina hoje? Tá mais tranquilo. Eu te empresto. Qual foi o exercício que você passou pra eles? Que eu nem prejei a canção. Fotografar qualquer coisa que te emocione dentro desse espaço. Sua imagem me emociona. No mesmo instante o que eu quero é eu Pra me abraçar. Não importa o tempo. Você não vai sair daqui sem antes falar comigo. O que é isso, Cadu? Você vai querer discutir aqui comigo? Não parecia preocupada com a exposição quando eu tava lá com a Marina. Trocando carinhos, olhares. Nunca escondi de você o que eu sinto por ela. Você também nunca se decidiu que eu cozinhei os dois em banho-maria. Eu tô sofrendo. Eu também. Vai ver que ela também esteja sofrendo. Pelo pouco que eu vi aqui entre vocês, ficou muito claro pra mim. Você já se decidiu, você fica me enrolando sem a menor consideração. Eu te esperei até agora, porque eu te amo. Nunca imaginei que o nosso casamento fosse terminar assim. Mas se você não tem coragem de tomar as suas decisões, ser sincera com você mesma, eu faço pra nós dois. O nosso casamento termina aqui. Aconteceu alguma coisa? O meu casamento acabou. Da pior maneira possível. Você não perde tempo mesmo, hein, Marina? Mas não se preocupe, eu não quero atrapalhar a cena de amor das duas. Cena de amor? Você tá louco? Você tá sofrendo? Não posso consolar uma pessoa que é querida pra mim? Você é muito cínica, minha pessoa querida. Você deu em cima da minha mulher, na minha cara, na frente de todo mundo, desde que conheceu a gente. Tanto insistiu que conseguiu o que queria. Ah, o caminho tá livre pra você. Faça bom proveito. Você não precisa mais me dar satisfação. Esse tempo tem sido muito bom pra entender quem eu sou, de verdade. Porque quando eu me apaixonei por você, Marina, uma parte da Clara, que eu conhecia, morreu em mim. E agora, com a separação do Cadu, a outra parte da Clara também tem lá, tá se despedindo. Eu comecei a entender, finalmente, assim, que eu sou dona da minha própria história. Então chegou a hora de transformar todo o medo em risco. Até porque sem amor, nada vale a pena, né? Posso saber o motivo do sorriso nos lábios? Eu recebi o e-mail mais lindo do mundo da Clara. Por que ela ainda não está com você, já que ela já se separou? Porque ela tá num momento de mudança, tá? Se descobrindo. Você acha mesmo que você vai ser feliz com a Clara? Você acha que a Clara chegou pra diminuir? E eu só vejo a Clara somando na minha vida. Filho, a gente não vai deixar de ser uma família. A gente só vai morar em casa diferente. É, e eu vou ter que me dividir entre vocês dois. Não, filho, a gente vai organizar a nossa vida pra caber na sua, entendeu? Tudo vai continuar a ser como era antes, né, Cato? A gente vai continuar muito amigo. E a gente vai poder estar junto sempre. Cadu. Filho, sabe o que eu tava pensando? A gente podia marcar um jantar aqui com a Marina. Sabe aquele macarrão coloridinho que eu fiz pra você outro dia que você amou? Você pode me ajudar a fazer um jantar especial pra uma amiga da mamãe, topa? É, eu posso chegar de revistas aqui fora? Pode. Pode. A Branca não fez um acordo com você? Ela não vai entrar com dinheiro? O Gisele não vai entrar de sócia? Fez, fez acordo com o contrato e tudo. Só que ela foi pra Rússia e ainda não assinou. Será que minha mãe disse que ela mandou uma mensagem lá pro Ricardo? Isso que tá chegando. Jura? Juro. Agora você não pode se contaminar com essa energia, Marina. Você precisa focar no seu trabalho. Eu tô precisando de uma inspiração. Peraí, eu não te inspiro assim nem um pouquinho? Você é a alegria da minha vida. A única coisa boa no meio de tanto problema. É que vai dar tudo certo. A Branca vai voltar. Vai liberar esse dinheiro. O Gisele vai se animar. Vai entrar de sócia. E você vai renascer. Você vai dar a volta por cima. Só você pra me animar, hein? Coisinha. Ai, sabe que eu fico pensando? A gente podia ter um espaço assim só pra nós duas. Um espaço menor. Você tá falando sério? A gente precisa integrar primeiro o Ivan na nossa vida, claro. Só que eu quero dividir a minha vida com você. Você quer? Você ainda pergunta? Eu acho que o dia que acontecer isso vai ser o dia mais feliz da minha vida. Das nossas vidas. Estamos planejando uma viagem de férias. Um roteiro romântico. Mas a gente ia falar com você antes. Claro que vocês podem ir. Imagina. Todo mundo tem direito a férias. Mas você vai ficar aqui sozinha no estúdio? Clara me ajuda. A Branca tá voltando. Enfim, vai dar tudo certo. Eu tô aqui com a minha cabeça borbulhando de ideias pra nova exposição. Nova exposição? Alguém ouviu as minhas preces? Agradeço, senhor. Muito bom receber você aqui em casa, sem crise. Melhor que seja assim, né? Nós temos um filho e é dele que eu vim falar. Há algum problema? A gente tem que chegar num acordo sobre como contar pro Ivan a respeito da Marina. Cadu, esse assunto é meu. Quando eu me sentir preparada, eu conto pro meu filho. Não é bem assim, claro. Você pode até querer, mas você não tá sozinha nessa história. Hoje eu fui falar da Verônica com ele e ele me perguntou se a minha amizade com ela é igual a sua com a Marina. Você tá namorando a Verônica? Não. Mas ela tá me dando uma força pra sair do hotel. Me chamou pra morar no flat com ela. Mas isso não vem ao caso agora. De fato, o Ivan percebe que a sua amizade com a Marina é diferente. Eu só acho que a gente tem que estar em sintonia com o nosso discurso, porque eu não quero fazer uma aranhada na cabeça do meu filho. Claro, claro. Chegou a mais nova dona do estúdio. Dona não é bem a palavra, né, sócia? Ah, você entendeu o que eu quis dizer, Marina. Posso falar com você daqui a pouquinho? Porque a gente tá aqui trabalhando. Mas foi ótimo eu ter chegado agora, então. Vou esperar, porque assim eu vejo o que vocês estão produzindo. Claro. Imagina, com todo prazer. Vem aqui. Mostra esse cara. Quando você morar aqui, todo dia a gente vai dar um mergulho nessa piscina. Eu morar aqui? Marina, eu tenho meu filho no meio, não posso sair de casa assim. Já te falei com o Ivan, a gente tem que devagar. Eu de rolo com você, Cadu, morando com a Verônica. Olha só quanta coisa pra cabeça dele. Ah, mas é bom o Cadu estar namorando a Verônica. Não, Cadu não tá namorando a Verônica. Não está namorando a Verônica. A Verônica é só uma amiga do Cadu. Você tá com ciúme? Não. Você tá com ciúme, eu tô vendo. Ai, eu preciso confessar. Eu preciso confessar que é muito duro ver o meu filho convivendo contra a mulher. É isso. Você sabe que pro seu filho, a melhor coisa é que a Verônica seja uma mulher maravilhosa. Tá aí um casal bonito, Cadu e Verônica. Será que eles posam pra mim? Ha, ha, ha. Brincadeira. Bonito apartamento. Oi, Clara. Que bom que você gostou. Sua cara. Olha aqui o que eu tenho pra você. Uma surpresa. Será? Valeu. Que bom que você gostou. Do que você tem medo exatamente? Do eu não aceitar você, eu acho. Não sei se eu tenho mais medo da reação dele ou do que as pessoas podem falar de mim pra ele. Você tem que preparar ele pra enfrentar isso, porque é impressionante. A sociedade evolui, evolui, mas continua preconceituosa. Eu vou ter uma batalha enorme pela frente. É uma batalha nossa. A gente vai enfrentar isso juntas. Então, eu vou ter uma batalha novo. E aí eu vou ter uma batalha.